O que é a ditadura? de liberdade, que foi dado à minha filha mais nova em 2000, aqui. Este passaporte simbólico foi apadrinhado por Hélène Flotre, Jean-Pierre Thierry, Michel Rocard, Astrid Tors, Gianfranco de l'Alba, Daniel Cohn-Bendit, Daniel Ducarme, José Maria Mendelus, Alain Lipitz, Faudet-Sillat, Alima Thierry Boumediene, Cécile Malmström, Maria Arlete Carlotti, Françoise Grostet e Françoise Imre. Seja-me permitido de exprimir aqui a minha profunda gratidão e as das pessoas, a gratidão de todos os democratas tunisíneos e árabes que aqui sempre encontraram nesta instituição que representa os povos da Europa um apoio sem equívocos. Minhas senhoras e meus senhores, no fim dos anos 90, eu tinha escrito que se o século XVIII tinha sido o século da Revolução Francesa e Americana, o século XX da Revolução Russa e Chinesa, o século XXI, há de ser o século da Revolução Árabe. Não foi ao ler uma bola de cristal, mas ao ler a história. As grandes nações não se suicidam, nem se deixam morrer. Profundamente, quando tudo parece perdido, encontram energia para voltar a sair. Quanto mais longo é o calvário, quanto mais fundo caem, mais forte é a energia que os vai trazer de novo à tona. As revoluções árabes inscritas nesta fatalidade da história conseguiram-lhe chegar. A questão fundamental, legítima, que se coloca a todos os europeus, é simples. Estas revoluções, para nós, são um bem, um mal. Uma oportunidade, um perigo. Para compreender os acontecimentos, os povos, os seres humanos, os animais, até as coisas, é necessária alguma empatia. Sem essa empatia, pois não percebemos o que vemos. Eu não peço apenas a vossa atenção. Peço a vossa empatia, sem a qual não há nenhuma possibilidade de nos encontrarmos e comunicarmos. As revoluções árabes podem colocar problemas à Europa. É verdade. Nós já conhecemos os principais. Há o risco da degeneração em desordens, guerras civis, guerras regionais, como já acontece na Síria, com o impacto que isso tem na segurança da Europa. Um segundo risco já o vivemos. Na sequência da queda da ditadura da Tunísia, os nossos jovens, aproveitando o desaparecimento dos aparelhos de segurança e, sem conhecer as dificuldades económicas da Europa, precipitaram-se nos barcos para chegarem aqui na esperança de uma vida melhor. Há uma terceira ameaça, que é o extremismo islamista armado, a que chamamos o salafismo jihadista, que poderia encontrar um novo vigor nas atuais condições dessa região. A ameaça mundial como a Al-Qaeda, uma regional como o Mali do Norte, que está na origem da necessidade da intervenção francesa, é uma ameaça nacional em todos os países da primavera árabe. São estes, e não o antigo regime, que são o principal perigo da contra-revolução. A revolução democrática conseguiu cortar-lhes a erva, em fato as bases, e conseguiu frustrar aquilo que eles acreditam ser o seu direito histórico de sucessores da ditadura. Mas o copo também está meio cheio. Não devemos temer as revoluções árabes, porque elas não são nem nacionalistas nem xenófobas. Quando elas eclodiram, não ouvimos os slogans habituais contra o Ocidente e contra o Israel. E isso é normal, porque a liberdade não foi retirada a um estrangeiro, mas a uma ditadura corrupta e brutal, que acabou por ser uma verdadeira ocupação interna. As últimas manifestações violentas dos salafistas contra as embaixadas ocidentais, nesta história lamentável do vídeo islamófobo, conseguiram reunir centenas de pessoas apenas. Não, não devemos temer estas revoluções, porque elas são, em primeiro lugar, revoluções sociais. Batendo-se pelos mesmos direitos sociais e económicos que estiveram na origem das vossas evoluções ou revoluções. Não devemos temer as revoluções árabes, porque são revoluções democráticas. É verdade que os partidos islamistas tiveram algumas vitórias eleitorais inegáveis na Tunísia, na Líbia, no Egito. Mas não foi a democracia que levou uma fração importante dos islamistas ao seu próprio campo. Não foi ela que lhe impôs as suas regras, a sua ética, a sua visão do mundo. Não foi o islamismo que triunfou na Primavera Árabe, o que recuperaria esta revolução. Não foram os democratas que se converteram ao islamismo, foi ao contrário. Pelo menos os mais moderados, no espectro islamismo tunisino, que se converteram à democracia. São sinceros ou é uma manobra? O tempo dirá. Mas devem aprender o jogo e julgar segundo as regras da democracia, porque senão haverá uma nova ditadura religiosa que os árabes liquidarão como liquidaram as nacionalistas ou socialistas. Aqueles que falam do inverno islamista, pois não conhecem o número de anos que demoraram outros povos para chegar ao equilíbrio. Em relação ao futuro destas revoluções, tudo está em jogo. Nada está decidido. Na Tunísia, o meu país, aquele que eu conheço, temos orgulho em ter feito uma revolução com o mínimo custo humano possível. E penso com grande emoção no calvário do povo da Síria, que paga a liberdade a um preço muito forte e que precisa do apoio humanitário e político da Europa e dos povos livres. Nós estabelecemos um governo de coligação entre laicos moderados e islamistas moderados para que as duas componentes modernistas e tradicionalistas do nosso povo se reencontrem para conduzir o nosso povo. O governo funciona, restaurou um Estado que tinha deixado de existir em 2011. Avançou com a máquina económica que fez crescer o crescimento de menos 1,8% a 3,5%. O governo, que por vezes não funciona muito bem por causa de alguns conflitos pessoais e políticos, o que é normal. Mas não há escolha. Nós temos de chegar às próximas eleições. Estamos a redigir à mesa a constituição de um Estado democrático e civil numa sociedade plural com as dificuldades que todos imaginam. O consenso impera e nós esperamos que o acordo chegue daqui a dois ou três meses. Estamos determinados na promoção e defesa de todas as liberdades de proteção, o acervo das mulheres. Mas não conseguimos mudar em pouco tempo comportamentos muito velhos. Queremos proteger o modo de vida dos tunisinos, da Tunísia moderna, elevando o nível de vida da Tunísia pobre e esquecida. Mas os desafios são colossais porque a herança da ditadura que foi escondida durante muito tempo agora revela-se. Nós queremos continuar a nossa estratégia de absorção da fração moderada do islamismo porque ela existe, independentemente dos ideólogos que não conhecem nem a sua complexidade nem a sua dinâmica e estamos determinados a enfrentar aqueles que não se converterão à democracia no quadro do respeito da lei e dos direitos do homem mas também com o desenvolvimento social, económico e cultural. Esta corrente que é a vossa extrema direita ponha em perigo um modelo social que aceita a herança árabe-musulmana mas que se volta também para a modernidade. Os direitos da mulher os direitos da pessoa humana a relação com o ocidente não podem pôr não possam ser postos em causa nesta para também pôr em causa a parceria entre as nossas comunidades. Este caminho este caminho tem muitos problemas porque há muitos inimigos desta revolução pacífica. A violência verbal efetivamente terrível os líderes musulmanos jogados uns contra os outros o assassínio de um líder político que foi de um amigo que foi realmente hoje morto que é uma ameaça é uma carta que foi enviada mas que não será lida. Recusamos-la recusamos a mensagem e vamos continuar a desmascarar os inimigos da revolução e vamos continuar a nossa política. Todo este processo de democratização do Estado e da sociedade com desenvolvimento duradouro é mais difícil mais complexo mais longo do que estava previsto mas avança. Há muitos fatores que vão decidir a sorte da nossa revolução e das revoluções árabes a determinação dos povos ou que eles perderem a coragem a sabedoria ou a loucura dos homens ou este efeito borbolete tão difícil de identificar e controlar que assim designamos por providência também. Mas a Tunísia é um verdadeiro laboratório de uma grande transição que vai ter êxito. Sofremos muito na Tunísia pela ausência de um Estado de Direito Nacional mas também da sua ausência internacional. As eleições presidenciais organizadas pelo ditador e ganhas pelo score eterno de 99% nós democratas e militantes de direitos do homem não tínhamos recurso para invalidar estas eleições. Não havia Tribunal Constitucional Nacional nem Internacional. Por isso mesmo temos esta nova ideia. É uma instância super nacional que a partir da Declaração Universal dos Direitos do Homem devia decidir sobre a validade de uma determinada eleição ou a concordância de uma Constituição com os padrões internacionais. Este organismo que eu sonhei teve hoje o aval da Cimeira da União Africana em Addis Abeba a semana passada e recolheu também o apoio de vários Estados sul-americanos o que é bom para que a democracia avance e se reforce no mundo. Minhas senhoras e meus senhores nós temos de contar connosco mas queremos também contar com a Europa principalmente pela primeira vez na nossa história como um os nossos interesses ideais são os mesmos. Compreendemos as dificuldades dos nossos parceiros da margem norte do marco no zona mas nós devemos investir-nos na consolidação da nossa economia o que significará uma consolidação da democracia no nosso país e portanto toda a democracia. Agradeço à Alemanha que aceitou reconverter uma parte da nossa dívida 60 milhões de euros e que a reconverteu em projetos de desenvolvimento. Esperamos que outros parceiros nomeadamente o primeiro a França faça o mesmo. E os senhores e meus senhores para além deste aspecto estritamente económico há nas relações entre os nossos dois mundos algo de mais profundo. Os astrónomos identificam galáxias e grupos de galáxias. Nós identificamos culturas e grupos de culturas. Alguém disse que o Oriente começava em qualquer parte no Oriente do Irão. Magreb significa em árabe o ocidente e nós somos sud-ocidentais que partilhamos convosco a mesma herança grega, judeu, cristã e muçulmana numa história dolorosa partilhada das cruzadas à colonização. Tudo isto construiu relações complexas. Nós sabemos o que devemos à cultura árabe-muçulmana. Também sabemos que esta cultura é uma apropriação daquilo que demelhora a Europa fez nas artes, nas ciências e na política. Recordo ainda que os intercâmbios humanos enriquecem ambos os lados se forem baseados na igualdade. 300 milhões de árabes promoveram várias línguas que hoje fazem parte, línguas europeias, que fazem parte da sua integrada. E eu espero que a Europa dê à cultura árabe e à língua árabe um lugar que tem vindo a ser recusada injustamente o que ainda aceitava para as novas gerações. A influência europeia sobre o mundo árabe é ideológica e sempre o foi. No século XX, o Egito, o Iraque e a Líbia viram-se como papéis da Prússia, Nasser, Saddam e Gaddafi queriam ser Bismarckes. Este modelo de unidade árabe fundada sobre a força das armas e do carisma de um chefe falhou e ainda bem para nós e para todo o mundo. Hoje queremos uma união magrebina e mais tarde árabe sobre o modelo da União Europeia com uma união de Estados Democráticos, povos livres que trabalham juntos para o bem de todos. A União Europeia fascina-nos também porque conseguiu coisas notáveis, milagres, a reconciliação franca ou alemã. A existência deste milagre mostra que ele é possível e é possível da sua reprodução apesar de os milagres tenerem raros. Peço-vos que preparemos a vinda desta paz que queremos no Médio Oriente. Peçam aos vossos colegas israelitas, dado o bloqueio que hoje existe nesta região e no mundo, que reflitam sobre uma paz que não seja uma rendição nem uma trégua longa em que cada campo afia melhor as suas armas para uma nova guerra. Peçam que libertem Marwan Barghouti, deputado, como todos vós, e de o deixarem vir para a Tunísia recuperar uma saúde destruída por dez anos de prisão num total isolamento. Minhas senhoras e meus senhores, depois comecei por uma recordação pessoal. Vou terminar da mesma maneira. Estrasburgo é a cidade onde estudei, onde aprendi a minha profissão. Esta cidade, os seus habitantes marcaram profundamente o seu sentido do trabalho, da disciplina e da modéstia. É a cidade onde nasceram as minhas filhas. É também uma cidade onde foram as escolhas fundamentais. Eu, médico interno nos anos 70, apresentei-me perante um dos meus professores mais prestigiosos da Faculdade da Medicina de Estrasburgo e pedi-lhe um assunto de tese para o doutoramento. Propôs-me trabalhar sobre a questão da experimentação humana na medicina. Aceitei-o. Não porque o assunto me interessava, mas porque eu queria ser o aluno de Mark Klein. Mas, o que eu não sabia é que ele tinha vivido num campo de concentração e tinha sido afetado sob uma unidade de experimentação médica sobre os prisioneiros. Eu, ao fazer esta tese, foi uma viagem ao horror. O horror de uma ciência sem consciência. O horror de uma natureza humana capaz do pior, de sistemas políticos dementes, da banalização do mal. Foi nestas investigações que eu li pela primeira vez a Declaração Universal dos Direitos do Homem. E não penso que Mark Klein tenha sabido qual foi o impacto que teve sobre este jovem que tinha-lhe pedido uma honra imensa, nem o impacto que isto iria ter nas vias misteriosas da vida dos outros homens. Ele estava muito longe de imaginar o que a sua influência ia custar ao seu aluno em prisão, em exílio, em perseguições, de combates, mas também de vitórias. Esta vitória que me permite estar aqui neste alto lugar da democracia, da paz e da fraternidade, de aqui falar como homem livre em nome de um povo livre, porque esta vitória também é a sua. Permitam-me que lhes dedique ao povo da Tunísia esta visita. Permitam-me que o Saúde de Estrasburgo, Alsácia, a amizade francotunisina, a amizade euro-árabe e terminarei pela saúdeção mais bela que os homens podem trocar. Assalamu alaikum. Que a paz seja convosco. Aplausos. 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 Bem, não tenho que acrescentar nada após as palavras do presidente e após os vossos aplausos, mas durante o discurso do presidente eu vi uma série de pedidos que nossa Câmara, além dos aplausos, também lembrasse as vítimas, tendo assim um minuto de silêncio após esta sessão solene. Aplausos. 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 Aplausos.